Não tem um feedback Então vamos lá Eu precisava saber se a primeira já é valendo Não sei se é valendo, vamos ver como os dois jogadores se comportam aí Aparentemente já é valendo Essa já é a primeira matchup hein galera Primeira partida aí O Balrog bem posicionado aí no Limit Da STKF aí versus Siverius aí, também um ótimo jogador de Kani A gente também tem acompanhado Eles são campi-player, então a gente vai ver como é que vai ser Nossa, ótimo o skill ali já Encaixando o primeiro combo ali do Balrog Faz o setup da Kani ali, o Siverius Não consegue reagir ao pulo neutro ali do Balrog É punido severamente Tá muito próximo do STKF O jogador de Kani acaba saindo do campo Foi que dá um bait ali Pegar alguma coisa ali do Siverius Vai punir, não puniu o skill Novamente ali, agora sim Bom espaçamento ali Ele que levando o primeiro round aí Gostei dizer hein Bom Balrog aí Balrog online aí Difícil de ver a galera Passando sempre Conhecimentos Mas vamos lá Essa ban acabou errando o Melch ali Balrog que já devolve Tentou o primeiro investido ali Errou acho que o Dive ali Errou acho que o Dive ali Que ele tentou fazer alguma desligada Boa conexão do STKM ali com o Dive com o Dive com o Kanoiron Tentou buscar a pressão ali Buscar o jogo com o Dive Deve estar no campo Vai ser complicado Não tinha skill para ativar Foi um ótimo overhead Mas não conseguiu conectar ali Nossa novamente ali Fizendo aqueles dash do Balrog que é terrível ali Boa saída de pressão ali do Silveiros agora Tá muito próximo ali dos dois jogadores Ah e agora linkou Linkou V skill E um abraço Leva aí o primeiro round aí STKF Lineker Um bom Morrog aí Começando bem a FT A melhor entre times né Vamos ver Leva a primeira partida aí Lembrando que é quem fazer 10 pontos Tem todo o esquema de pontos aí Entre os dois times Bom retorno aí Eles começaram ali galera Vamos ver como é que vai ser O começo aí do Silveiros ali Ei Chipão Tranquilo meu amigo Bom chinão aí Um ótimo Balrog Um dos melhores Balrog Da face da terra aí Sempre dando uma Uma força aí Vamos lá Bom começo ali do Que consegue Apertar alguns botões E faz a conversão do dash Balrog Novamente um bom V skill ali Muito próximo de stunar Então errou o anti-air ali Se não tiver Se não tiver Se foi mais perto ali Consegui fazer já o link Do V skill Perdão Do V trigger Tá muito Cortou Rapidamente O dive Acabou não tendo certeza Acabou não tendo certeza Na puta Acabou intrigando Não teve ali A leitura Do confirm Do Hard punch Mas olha Boa partida ali Dos jogadores Batiga Para ver como é que o estiver Vai lidar agora Acabou tentando Pescar O Uniche O Uniche Não foi feliz Quanto o seu link vai pressionando Batendo com todas as bandeiras Tendo muita leitura Vindo os botões Acertando bem Olha o dano Do Balrog Muito dano agora O Uniche Faz um bom waycamp ali Tentou V skill E foi punido Mais uma vitória aí do Wolf, perdão do STKF Lineker, é galera, 2x0 em cima do Silvérios, vamos ver como é que vai ser, se eles vão retomar a partida, se já vai trocar, lembrando que é uma melhor né, entre os dois times, a gente está fazendo isso praticamente online, estamos chamando os jogadores na sala, vamos ver se ele já vai para o próximo jogador, ou se vai manter, peço um pouco de paciência quem estiver acompanhando hoje aí, como é meio online aí, toda a programação entre jogadores e tal, a gente vai se preparando aqui, mas como é que é um bom